Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje é um vídeo que eu vou gravar de cara lavada, só que não é vídeo de make, gente. Eu resolvi gravar esse vídeo de cara lavada mesmo, porque sim, eu tenho que fazer makes pra vocês, inclusive gravar minha próxima maquiagem, né? Que é a make amarela da nossa série Arco-Íris. No entanto, gente, eu quero usar produtinhos novos que eu recebi aqui, ó, que estão aqui atrás de mim, enquanto eu tava fora. E como eu comentei lá nos stories com vocês, gente, eu não consigo mexer nos produtos enquanto eu não sento aqui e mostro todos eles pra vocês. Depois que eu mostro, que eu tiro tudo da caixinha, que eu gravo vídeo de recebido, é que eu consigo pegar eles, literalmente, pra usar. Eu tenho muitas caixinhas aqui de produtos importados que eu recebi em Orlando. E, sem delongas, eu vou começar já a mostrar esses produtos pra vocês, porque senão esse vídeo já vai ficar mais enorme do que eu tô prevendo, né? Então, vamos começar. Eu vou começar aqui pela Octoli, gente, que é a empresa que eu já tenho parceria, né? Há bastante tempo. Eles sempre mandam presentinhos pra mim através de empresas. E eu recebi uma coisa muito chique aqui da marca Ana Chuí, gente. Olha que coisa mais linda. Ana Chuí é uma marca japonesa, que ela trabalha com cosméticos, beleza? Já mostrei alguns produtinhos que eu recebi dessa marca pra vocês, só que todos eles eram de maquiagem, sabe? E, dessa vez, eles me mandaram aqui um perfume. Ai, eu achei tão chique. Eu não cheguei a abrir ele aqui, tô abrindo junto com vocês. Mas eu já vi em fotos dele e eu achei muito chique. Olha só essa embalagem, que coisa mais linda, gente. Tem tipo um cavalinho, assim, na ponta. Olha só. Muito, muito, muito chique. E ele é de spray. Não conheço o cheiro, vou conhecer agora, vamos ver. Nossa! Ele é muito gostosinho, gente. Ele é leve, ele não é um perfume forte. Ele tem uma fragrância, assim, mais floral, sabe? Não é amadeirada. E pra quem tem problema de enxaqueque essas coisas, eu creio que, com certeza, não vai ter problema com esse perfume. Porque ele é muito, muito, muito cheiroso e muito suave mesmo. Arrasou, Ana Xui. Muito obrigada. Thank you so much. Lancome, esse produtinho aqui. Isso aqui, gente, ele é um protetor solar. Ó, tô abrindo tudo junto com vocês. Vocês viram que são poucas as coisas que eu futuco antes de mostrar pra vocês, gente. Mas esse aqui que a Lancome me mandou, ele é um protetor solar, só que ele é aqua gel. Então, eu imagino que ele seja bem fininho, bem aquoso. Vamos ver aqui. É, ele tem uma textura mais branquinha. Mas ele é assim, ele é bem fininho, ele derrete bem, ele espalha bem. Ele é um... ele tem fator de proteção solar 50, gente. E diz que ele dura todo dia, ainda por cima, ele tem hidratação. É livre de óleo, ele é geladinho e ele é invisível. Bem do jeito que eu gosto. Thank you so much, Lancome. Aí, eu recebi também, gente. Nossa, adoro receber esses produtinhos. Vocês já sabem, né? Eu recebi da marca Dr. Brandity. Dr. Brandity é uma marca bem conceituada aqui nos Estados Unidos, que trabalha com produtos anti-idade. E aí, eles me mandaram aqui esse produtinho, que ele é um serum, que ele tem 2% de retinol. Ele é pra ser aplicado à noite e ele é anti-idade, tá, gente? Eu vou ler aqui direitinho as especificações dele, como usar, tal. E aí, conforme nos stories do Instagram. Me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre mostrando essas coisas pra vocês, explicando lá no Instagram pra vocês, gente. Então, me sigam por lá, que eu sempre mostro tudo. E aí, eu conto como usar esse produtinho aqui, que a Dr. Brandity me mandou. Recebi também da Per Cosmetics. Aí, eu amo os produtos da Per Cosmetics, gente. Amo, amo. Eles estão, tipo, simplesmente arrasando. E eles acabaram de lançar aqui, ó, uma base nova, gente. Essa base aqui, ela chama Selfie, diz que ela é 4 em 1, que ela é long wear, que ela é longa duração e que ela é base corretivo junto. Ops! Eu já vi que ela tem pump pra base, então calma aí, gente. Deixa eu ver aqui o negócio. Ó! Base corretivo, ela tem a pontinha de corretivo, acreditem se vocês quiserem. Espero muito que esteja dando pra ver na câmera. Pelo visto, essa cor aqui vai dar certinho pra mim. Eu estou enlouquecida já, gente. Eu quero testar essa base hoje já. Longa duração, base, corretivo ao mesmo tempo. Vou descobrir depois as 4 funções dela, mas eu já sei que ela é base corretiva ao mesmo tempo e que tem longa duração, gente. Bora testar aqui. Ai, tô muito empolgada. Olha só o que eu finalmente recebi! Sol de Janeiro. Sol de Janeiro também é uma das marcas parceiras da Octoly, tá? E ele já tinha me mandado um creme uma vez, que eu acho, por sinal, eu acho ele maravilhoso. Apesar dele ter um nome, assim, bem brasileiro, gente, essa marca Sol de Janeiro, ela foi criada por uma coreana que já viveu no Brasil e é muito apaixonada pelo nosso país, sabe? E esse creminho aqui, que é o Brazilian Bumbum, que eles fizeram e que vende na Sephora e que não é barato, gente. Esse aqui é o tamanho pequeno. Eu sei que o grande custa 50 reais na Sephora. 50 dólares, perdão. 50 dólares na Sephora, sabe? E, nossa, ele tem milhares de reviews desse creme. As americanas, elas amam, amam. E ele promete deixar o Bumbum das americanas igual o das brasileiras, né? Pra vocês verem como a gente faz sucesso. Então, apesar da marca Sol de Janeiro já ter me enviado produtos antes, ela nunca me mandou esse aqui, que é o Brazilian Bumbum, que é o mais famosinho deles. E agora ela me mandou, gente, e eu vou matar minha curiosidade. E aí eu vou fazer uma resenha dele lá no Instagram pra vocês, tá? Ele diz que ele é fundido com um poderoso extrato de guaraná e tal. Tudo coisa brasileira, mas o cheirinho dele eu já vi que é maravilhoso. Mas tô muito curiosa e conto pra vocês aí, tá? Durante o meu uso lá no Instagram. Aí eu recebi também da marca Calda Lee, gente. É creme hidratante. Vamos ver o que que é isso. Ele é um creme hidratante para peles sensíveis. Aqui tá escrito meio que em francês, é isso? Em inglês não é, gente. Ele é um creme em gel que ele acalma e hidrata as peles sensíveis, tá? É isso aí mesmo. Só que ele não fala, pelo menos eu não tô enxergando aqui se ele é pro corpo ou se ele é pro rosto, tá? Eu imagino que seja pro corpo, porque quando é pro rosto ele já escreve logo aqui na capa da caixinha. E ele é feito à base de camomila e antioxidantes e tal. Então, além de hidratante, ele também tem antioxidante, que é anti-idade. Eu amo os produtinhos da Calda Lee. Claramente, a gente vai falando deles também lá no Instagram. Eu falo no Instagram, gente, porque lá no Instagram é o dia a dia. Eu tenho como ficar mostrando pra vocês tudo lá, tipo, em tempo real. No YouTube a gente tem que sentar, gravar vídeo, editar e tal. Então lá a coisa é mais rápida. E o próximo presentinho que eu recebi aqui foi da Amor Pacific. É outra marca de cuidados com a pele coreana, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas os produtos de pele coreana, eles são os melhores que existem para a pele. Principalmente no que se diz a respeito à produto anti-idade. Esse aqui também... Nossa, chique é essa caixinha, ó. Muito chique. Isso aqui também é um produto anti-idade. Ele é pra ser usado à noite e depois do serum. Então significa que ele é mais grossinho. Ele não é tão gelzinho. Então tem que ser usado depois do serum, pela manhã e à noite, tá? Cheirosinho também, um cheiro bem suave. Ele realmente é mais grossinho e essa embalagem é bem chique. E aí, assim como os outros, a gente vai falando deles pra vocês ao longo do tempo. E tem mais uma última caixinha aqui que eu também recebi da Octoly, gente. Que é de uma marca que eu não conhecia. É uma marca nova que ela se chama Dolce. Dolce, essa marca me mandou vários produtinhos aqui pra eu testar, tá? Vou começar aqui por isso aqui que é aparentemente uma paleta. Só pra vocês verem direitinho o nome da marca. E, obviamente, essa daqui por ser uma marca nova, eu gosto muito de testar marcas... Quer dizer, não sei se é nova, mas que eu não conheço. Nossa, é muito chique a embalagem, gente. Muito, muito chique. E, tipo assim, um tijolo de pesada. Então eu já vou gravar vídeo. Nossa, eu achei que fosse uma paleta, mas não é, ó. É pó iluminador. Gente, que coisa mais chique. A cor acho que vai servir pra mim tranquilo. Mas a gente mete o dedo aonde? Já vai logo no iluminador, né? Olha! Calma, já vou mostrar, gente. Tomara que a câmera pegue aqui. Nossa, mas é bem... Esse pó aqui talvez fique um pouco escuro. Eu vou usar ele mais como bronzer. E o outro é iluminador. Além disso, veio também... Esse aqui é um batom líquido mate, né? Vamos ver. Olha que chique. Também um peso, gente. Olha essa cor chiquérrima. Eu não vou conseguir fazer swatch de todas as coisas que eu abri aqui, gente. Porque é muita coisa. Mas aquilo que eu não abri, nós vamos ter resenha e fotos lá no Instagram também, tá? Deixa eu ver. São dois batons? Não, esse aqui é máscara. Que veio aqui. E... Olha, também super pesadinha. Isso aqui é uma máscara de volume. Olha só. Curiosíssima. Aí veio também um lápis. Que diz que ele é... Olha! Tem esfuminho. Tem esfuminho aqui na ponta, gente. Que legal! Adoro. Abri a ponta errada. Ih! Ele não é preto. Ele é marrom. Mas é um marrom quase preto, gente. Quase preto. E ele é bem, bem, bem pigmentado. E aí veio também nessa caixinha um pincelzinho, olha. Que é pra aplicar lá o iluminador e a sombra. E tem mais aqui, ó. Ih! Ainda tem um, ó. Love Trude. Ainda tem um cupom de desconto aqui junto. Que é use e compartilhe. I'm Struck. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem 5 dólares de desconto. E vale apenas online. E no site que é dout.com. E aí eu vou deixar aqui pra vocês também, tá? Eu quero agradecer todas as marcas por ter me enviado esses produtos. Eu sempre tenho que agradecer em inglês, gente. Porque eles pedem pra gente fazer isso. Então eu vou falar aquela minha frase de sempre pra Octoly, tá? Eu tô agradecendo aqui a eles por eles terem me enviado. E dizendo que eu recebi todos esses produtos totalmente gratuito, tá? E que toda e qualquer opinião que eu tiver sobre eles não tem influência nenhuma. Isso por lei eu tenho que dizer pra vocês. Muito obrigada, Octoly. E todas as marcas por esses presentinhos. A próxima caixinha que eu vou abrir pra vocês, gente, eu recebi da Pixi. Tá? Pixi Beauty. Ai, gente. Eles sempre mandam coisas muito fofas pra gente. Olha só. Que graça isso daqui. Eles mandaram esse potinho. Olha, tem meu nome. Prepare for Sandra. Ai, que lindo. Vou guardar forever. Isso daqui, gente, é um pote, ó, de cuidados com vitamina C pra pele. Ai, tá dizendo aqui, é, que é dose diária de pele brilhante. Que ele tem cinco poderosos pacotes, né, de agradinhos para pele aqui. Então eu acredito que tenha cinco produtos aqui, todos eles com vitamina C. Isso mesmo, ó, tem uma loção de vitamina C aqui. Tem um vitamina C de Uscleancer, que é alguma coisa pra limpar a pele. Que é feita de flores de laranja. Ai, deve ser cheiroso. Tudo isso é pra deixar a pele brilhante, tá? Eu vou abrir só pra sentir o cheirinho, por quê? Porque eu tô curiosa, tá, gente? Nossa, como eu previ, olha, ele é de apertar assim, ó. Ó, aqui, super prático de usar. Nossa, gente, muito, muito, muito cheirosinho, assim, um cheiro mais cítrico, sabe? Aí vem aqui também tônico de vitamina C, serum de vitamina C. E vem também, é, caviar balme. Ele é um hidratante com vitamina C e ácido ferulique, que é aquele ácido antioxidante. Thank you so much, Pixie Beauty. Oh, it's very cute, I love it. Próxima caixinha aqui, gente, é da minha parceiraça Urban Decay, que nunca esquece de mim, sempre me manda aqui os produtinhos. Thank you so much, Urban Decay. Ah, you are the best. Aqui, gente, eles me mandaram novamente mais uma versão do All Nighter. Gente, a melhor bruma fixadora que existe na face da Terra. Eu gosto, inclusive, mais dela do que da... Esqueci o nome da bruma da MAC, gente. Abafa, vocês já sabem, né? Então, eles mandaram duas, uma tamanho grande e outra tamanho viagem. Eles só mandam em embalagem diferente. Essa daqui é a embalagem de verão, né? Mas, na verdade, eles sempre mandam nos press kits que veio. O da Game of Thrones que eles mandaram, veio a bruma. Aquela da embalagem de cereja da Cherry também veio. Só que eles sempre mandam, assim, em embalagens diferentes. Só que é o mesmo produto. Então, eles mandaram, dessa vez, um tamanho normal, né? E um tamanho travel size. Ai, eu amo, não vivo sem, né? Sempre é muito útil. Thank you so much, Urban Decay. I love you. Já a próxima caixinha que eu recebi aqui, gente, é da Maybelline. Ai, Maybelline me notou. Eles já mandaram pra mim uma vez press kit. Agora, eles mandaram de novo. Olha, gente, que chique. Eu acho muito chique os press kits deles. Da outra vez, eles me mandaram alguns pós bronzers, né? E lápis pros olhos de todas as cores. Dessa vez, eles me mandaram essa embalagem aqui, chiquérrima, com... Uou! Todas as cores dos lápis crayon deles. Olha só! Que coisa mais chique! Tem 12 cores de batons crayon aqui, gente. Eu não vou abrir todas aqui, tá? Como eu falei, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, como eu disse, eu sempre mostro e faço swatch lá nos stories do Instagram pra vocês. Então, eu só vou abrir aqui a cor mais clarinha, que é essa daqui. Ó, que eu acabei de fazer swatch aqui. Espero que esteja dando pra ver. E eu vou abrir a mais escura também, que é essa daqui. E vou colocar aqui do lado. Mas nesse intervalo aqui, nós temos 12 cores de batons crayon da Maybelline. Da linha Super Stake. São essas 12 cores que vocês estão vendo aqui, ó. E certamente eu vou mostrando pra vocês aqui ao longo dos vídeos, tá? Thank you so much, Maybelline. I love it! A próxima caixinha que eu recebi aqui, gente, foi da Moda. Essa marca Moda, que é uma marca de pincéis, gente. Que eu acho, inclusive, eles muito parecidos com os pincéis da Real Techniques. Eles já me mandaram uma vez uma caixa cheinha de pincéis. Dessa vez, eles me mandaram aqui alguns mimos. Eles vieram ver escrito aqui que são cinco peças de brilhantes ametista. Olha! E tem até aqui os preços. R$24,99. O preço dos pincéis. Olha aqui o pancletinho, mas o que interessa são os pincéis, né? Ai, que lindo, gente! Hum! São esses dois kits aqui, ó. Esse kit aqui é o roxinho. Eles são exatamente iguais, pelo que eu tô vendo aqui. Só que um é rosa e o outro é roxo. E esse aqui, ele tem algum sample, né? Alguma mostrinha de alguma coisa, que eu vou ver já o que que tem. O que que é? Que lindo! Gente, que gracinha! Eles mandaram uma correntinha aqui, ó. Com uma pedra quartz rosa, junto com esse rosinha aqui. Que lindo! Adorei! Espero que esteja dando pra ver. Se na hora de editar o V que não deu pra ver, gente, eu faço um takezinho e mostro. Ai, mas é um colarzinho muito fofo! Thank you so much, mora! Brushes! Ai, I love it! Ele tá dizendo que ele é excelente pra usar pra tanto produto seco quanto produto molhado. É a prova d'água, que é feito de... Eu não sei o que é, stir de alumínio, ou de ferro de alumínio. E que tem qualidade profissional, ó. São iguais, vou tentar dar uma focada aqui pra vocês verem, mas vem quatro pincéis em cada kit, né? Dois de face e dois de olhos, né? E vem uma bolsinha junto também. Mas com certeza a gente vai usar aqui em vídeo também. Ai, adorei o mimo! Thank you! O que eu recebi foi da Covergirl. A última caixa que a Covergirl me mandou era simplesmente gigantesca, né, gente? Essa daqui é um pouco menor, mas ainda assim é grande. Esse daqui é da linha Covergirl, vamos ver. Unlocking Your New True Blend Undercover Combination. São 30 cores de base de alta cobertura e com a fórmula vegana, gente. Aí eles mandaram bem assim, ó. Falando da base do corretivo, mas, pelo visto, não é só base corretivo que tem aqui. Dá uma olhada, gente, nesse press kit aqui. Olha só que lindo! Lindo, 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 lindo. Eles mandaram uma base pra mim, que é a base M50. Talvez ela fique um pouquinho escura pra mim, mas não tem problema, tudo é adaptável. Essa base aqui, eles falam que é uma base nova, viu? É uma base mate. Ela é comfort mate, não chega a ser mate, aquele mate esturricado, tá? Que ela é resistente à transferência também. Olha só! Ai, curiosíssima! A base é com a gente mesmo. Aí eles mandaram três cores de corretivo dessa mesma linha, True Blend Undercover, ó. São esses três corretivos aqui, que são os novos. Dois primers, é isso? Skin Primer for Leather Tint. Esse aqui é o primer hidratante e esse daqui é o primer matificante. Então, são dois tipos de primer, tá? Tipo aquela máscara de sobrancelha, sabe? Essa aqui acho que vai dar certinho pra mim. É a 110 Medium Moinen, esse daqui. Aí tem uma outra cor aqui, que é a 105 Light Parley. Aí eles mandaram também a 100, que é incolor, que é só pra pentear, não acrescenta cor. E aí tem a mais escura aqui, que é a Deep Fonse, que é a 115. Então, eles mandaram quatro cores aqui pra mim. Dois pós-faciais. A embalagem tá um capricho, gente. Vocês não têm ideia. Tá muito caprichada. Então, tem dois pós-faciais. Esse daqui é o 50, o translúcido. E esse aqui é o 600, que é o banana. E eu sou curiosíssima pra testar tudo aqui. Mas não acabou. O Veguel mandou também, ó, três cores de iluminadores. Tudo dessa linha True Blend, gente. Tudo dessa linha. Olha que lindos, lindos. Eu vou abrir um só, só pra ver o brilho. Olha só, gente. Tem que passar no braço pra ver. Nossa, é lindo. Olha isso. Lindo, 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 lindo. Ai, tô muito curiosa, muito ansiosa pra testar tudo. Thank you so much, Cover Girl. Ai, you are amazing. Esses foram os da Cover Girl. Agora, aqui atrás de mim, gente, tem muitas caixinhas da Colourpop, que eu sou embaixadora da Colourpop, como vocês sabem. E na minha ausência, eles me mandaram vários produtinhos, que com certeza nós também teremos vídeos exclusivos, tá? Aqui no canal. Então, pra quem não sabe, eu tenho cupom de desconto na Colourpop, que é 5SANDRAP. E a Colourpop, ela também entrega no Brasil, tá? E aí, vocês têm descontinho aqui, usando o meu cupom. Esse, essa caixinha aqui que eles me mandaram, a Colourpop fez com a Beck D. Eu nem sabia que era uma cantora. Alguém lá no Instagram que me contou. E aí, eles me mandaram aqui, gente, essa caixinha fofa, com 3 glosses labiais, né? Eu fiz o swatch de alguns lá no Instagram, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo da Colourpop, porque como tem muitos produtinhos deles, aí eu faço o swatch de todas essas cores aqui pra vocês, tá bom? E aí, eles me mandaram também ainda dessa linha, essa caixinha aqui, ó, que vieram com... Ai, caíram. Mas com 4 cores de sombras e pigmentos lindíssimas. Olha só, que linda! Essa daqui, laranjinha, maravilhosa, é a Verano. Pena que eu já fiz a minha maquiagem laranja da série Arco-Íris, não usava ela. Mas tem aqui a rosa, que é a Super Shock. Tem essa azul turquesa, que linda, que é a Cielo. E tem essa daqui, dourada, que é a Oro. Nossa, estão lindíssimas essas cores. Colourpop arrasou! Segunda caixinha aqui da Colourpop é a caixinha... Ups! Ai, a Califórnia. Ai, gente, eu fiquei enlouquecida com essa. Na verdade, é justamente essa que eu queria usar. Por isso que eu sentei aqui sem maquiagem, porque eu quero muito usar esses produtinhos que vieram aqui, tá? Todos vieram na caixinha, mas como eu já futuquei neles, porque eu mostrei lá no Instagram já, eu tirei, mas essa daqui é a caixinha do batom. Mas vieram cinco cores de batons dessa linha It Love From California. Então vieram essas cinco corzinhas de batons. Esse daqui não é líquido efeito mate, ele é daquela linha Blotted, mas eles também secam, gente. A diferença dessa linha Blotted para os batons líquidos de efeito mate é que esse daqui tem um pouquinho menos de pigmentação e é mais brilhante, mas eles secam do mesmo jeito e são lindos, porque eu já tenho vários batons dessa linha, tá? E aí eles mandaram também duas máscaras de cílios, ó, as máscaras de cílios, eles vêm nessa caixinha aqui. Essa, por exemplo, que eu tô segurando, é dessa aqui rosinha. É uma cor de máscara, gente, que eu nunca tinha visto. Olha que coisa mais linda. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas aqui, só título de informação, a fábrica da Colourpop é a mesma fábrica da Kylie Jenner, tá? Então nós estamos basicamente falando dos mesmos produtos, só que com um preço bem mais acessível. Essas máscaras, esses batons, eles são super baratinhos. Essa daqui já é marrom, olha. Que linda. As duas são máscaras pra volume, tá? Eu tô louca pra experimentar. Vou experimentar em vídeo aqui pra vocês. Mas o que eu mais queria usar é essa paletinha aqui, ó. Que ela também... Ai, nossa, só abrindo pra mostrar pra vocês. Sem palavras. Sem palavras. Olha que coisa mais linda. California Love. E mais lindo do que essa embalagem são as cores dessa paleta. Olha só. Minha próxima make da série Arco-Íris vai ser amarela, né? Então eu estava louca pra usar essa paleta. Então nós teremos vídeo falando dela. E mais a maquiagem que eu vou fazer usando essa paleta. E, gente, essas cores aqui, principalmente essas mais brilhantes, elas chegam quase que a ser cremosas. De tão macia que elas são. E elas são, tipo, muito, muito, muito metalizadas. Tipo as paletas da Ruda, gente. Sem explicação. E certamente a Kylie Jenner já fez coisa parecida. Mas saibam vocês que estamos falando da mesma coisa, tá? Então essa caixinha que eu recebi aqui da Colourpop é dessa linha California Love. Que eu estou apaixonada e não vejo a hora de usar. Aí tem mais essa caixinha aqui, caixona, né? Que eu recebi também da Colourpop, gente. Ai, que graça. Essa daqui já é da linha Colourpop versus Hallotop. Olha só. Eles mandam aqui tudo com o meu cupom de desconto, gente. Olha só. Shell Yeah, que é It's Summer, né? Que é pro verão. E olha só que coisa mais fofa essa caixinha, gente. Hello Top Cream Mary versus Colourpop. E essa embalagem aqui eu não vou me desfazer. Eu não vou me desfazer dela porque ela é muito linda. É como se fosse quatro potinhos, assim, de sorvete. E dentro desses potinhos aqui, separadamente, eles mandaram duas sombrinhas soltas, tá? Essa daqui, por exemplo, Mint Chip, que é... Eles colocam aqui que é Super Choque Pigmentos. É um duo de pigmentos, assim, tipo Super Choque. Então eles mandaram esse daqui verdinho. Como eu falei, eu não vou fazer swatch, gente. Mas nós teremos um vídeo exclusivo da Colourpop, onde eu vou mostrar todos esses produtinhos aqui pra vocês. Então vieram essas duas aqui. Aí nesse Birthday Cake, que é como se fosse bolo de aniversário, essa daqui vieram essas duas aqui, ó, que é a Birthday Cake. Aí tem a Rainbow Swirl, redemoinho de arco-íris, né? Que vieram mais essas duas aqui, ó. Essas rosinhas. Ai, que linda, gente. Muito linda. E aí tem a Strawberry, que é a de morango, que vieram essas duas aqui mais avermelhadinhas. Ai, meu Deus do céu. Eu estou muito ansiosa pra usar tudo isso aqui, gente. Mas não acabou. Essa daqui já tá meio reviradinha também, gente. Porque como eu falei, eu mostrei lá no Instagram. Mas eu recebi também mais essa caixinha aqui da Colourpop. Essa daqui é Your Daily Dose of Color, né? Que é uma dose diária de cor pra gente. Então, eles mandaram várias caixinhas, assim, de Lip Crayon, ó, tá vendo? Que eu misturei, infelizmente, gente. Mas eu vou descobrir quais são as cores de cada embalagem. Mas tem aqui a de melancia, que vem até escrito Gimme a Slice, né? Que ele me deu um pedaço. Tem a Cherry de Cereja. Tem a de Coco. Tem a de Gava, que é essa aqui de Goiaba. Tem essa daqui, que é a Dragon. Essa Dragon aqui, eu não sabia o nome, mas lá no Instagram me falaram. Que é uma fruta que chama Pitaia no Brasil, né? Guava é Goiaba. E tem aqui a Peach, que é a de Pêssego, né? E dentro de cada uma delas, gente, vieram dois Crayons, que eu fiz maior mistureba aqui. Quando eu fui mostrar no Instagram, então eu preciso descobrir... Eu preciso descobrir qual delas é de cada caixinha, tá? Mas todas elas vieram com dois Crayons, assim. Então nós temos muitos batons Crayons da Colourpop, pra gente testar, usar, fotografar, fazer tudo aqui pra vocês. E a última caixinha que veio da Colourpop, pra mim, gente, enquanto eu estava fora, foi essa daqui. Que é a Sol, que é bem verão mesmo. Essa linha só, tudo novidade da Colourpop, tá, gente? E ainda tem aqui, ó. Hey, Sander, here is a treat to help your shine, né? Que é um petisco pra ajudar no sol, no brilho do sol, né? Que eles mandaram aqui pra mim. E olha só, gente. Tem três produtinhos aqui maras, que são brilhos. A gente olha, assim, na caixinha, bem pesadinho, tá? Caixinha de vidro. E olhando assim, gente, parece uma bruma fixadora, tá? Mas não é bruma fixadora. Olha só, que chique. Ele vem com pump, deixa eu chacoalhar mais um pouquinho. Vem com pump, vai escorrer, porque ele é bem líquido, tá? Pra gente aplicar no corpo quando a gente for tomar sol. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos no verão, tá? Não sei se vocês sabem, mas olha só. O corpo fica todo brilhoso e a gente usa no sol. Então, nós temos um cheirinho maravilhoso de coco. Então, veio esse mais clarinho, que eu mostrei pra vocês. E tem um outro, que ele já é mais bronzeado. Depois que você tomou aquele solzinho, né? Então, quando a gente tá branquinho, a gente usa mais clarinho. Depois que a gente tomou um bronze, já pegou uma corzinha, a gente usa esse aqui mais escuro, que foi o que veio também na caixinha. E eles mandaram junto também, ó, um pincelzinho kabuki, que nós não precisamos aplicar com as mãos. Nós podemos aplicar diretamente com o pincel, que é simplesmente uma graça, gente. Uma graça. Então, todos esses produtinhos aqui que eu mostrei pra vocês, eu recebi da Colourpop. Eu agradeço do fundo do meu coração a Colourpop por ter me enviado. Thank you so much, Colourpop. You are amazing. I love it. Então, gente, eu acho que eu mostrei tudo aqui pra vocês. Todos os recebidinhos importados que chegaram aqui pra mim enquanto eu tava fora. E agora, haja trabalho, porque a gente tem que colocar tudo em prática pra usar todos esses produtinhos aqui, tá bom? Comentem aqui embaixo qual dos produtinhos que vocês mais gostaram, quais vocês mais querem resenha, que eu vou gravando aqui, dividindo. Eu sempre divido, tá, gente? Aqui no YouTube e lá no Instagram, que eu vou fazendo aqui ao longo do vídeo pra vocês. E não esquece de deixar o seu joinha, gente, porque quanto mais views e quanto mais likes e quanto mais comentário tem o vídeo, mais eu sei que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Quando eu vejo que o vídeo tem poucas visualizações ou poucos comentários, é porque vocês não estão gostando. Então, a gente deixa de gravar. Eu mostro só lá nos stories do Instagram, tá bom? Mas comentem aqui se vocês gostaram, que a gente continua gravando, mostrando e resenhando aqui pra vocês, tá? E me sigam lá nas redes sociais, gente, porque tá rolando muitos prêmios por lá nas redes sociais pra vocês. Tem muitos sorteios rolando, muitos concursos dessa série Arco-Íris que a gente tá gravando aqui pra vocês. E vai ter mais ainda durante os meses de agosto e setembro. Então, me sigam por lá também. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito, pra me dar uma força aí, porque o YouTube está cada dia pior, tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Adeus!